Hoje a gente vai falar sobre prevenção a algumas fraudes que andam acontecendo aí pela internet. E eu posso dizer que eu fui vítima de uma dessas fraudes e a gente vai esclarecer tudo aqui agora pra você de casa. Hoje a gente tá recebendo aqui no nosso programa o Will Perito, ele que é famoso nas redes sociais. Seja bem-vindo, vai ser um prazer falar com você aqui porque você de casa, gente, com certeza tem alguma dica pra aprender com esse cara aqui, não é isso, Will? É isso aí. Uma boa tarde, pessoal. Honrado de participar aqui do programa. Vamos falar um pouquinho sobre fraude. Eu sou perito especialista em prevenção a fraudes digitais aí e trazer um conhecimento aí pra família brasileira. É isso. Um dos golpes, um dos maiores golpes que parece que anda acontecendo aí pela internet é o SimSwap. Você já ouviu falar desse golpe? Pois é, eu fui vítima desse golpe que é basicamente o seguinte. O criminoso consegue o seu número de telefone e a partir do seu telefone ele consegue acesso a tudo que você tem cadastrado o seu número. Então, e-mail, Instagram, Facebook e com acesso a essas redes sociais ele sai aplicando golpes aí pelos seus seguidores ou amigos. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como funciona esse golpe pra gente, Will. Certo, vamos lá. SimSwap acontece dessa forma que você explicou. Infelizmente, eles roubam o número dentro da operadora, a vítima não tem como fazer nada, porque o seu número ele é subtraído dentro da operadora, de forma interna. Uma quadrilha organizada que infelizmente alicia os funcionários das operadoras e em todas as operadoras, tá? Ninguém, infelizmente, ninguém tá salvo de sofrer esse tipo de golpe. E através do seu número de telefone, tudo que está vinculado ao seu número de telefone, que é as suas redes sociais, os seus e-mails, o seu WhatsApp, eles conseguem roubar de você. Então, a sua vida virtual eles tomam de você pra aplicar golpe na sua família e em quem segue você nas redes sociais, seus amigos, pessoas que trabalharam com você, se você for um influenciador pra aplicar golpe nos seus seguidores e, infelizmente, esse golpe tá acontecendo desde 2021 e é o golpe mais aplicado aí no Brasil, que gera uma fonte de renda muito alta pros golpistas. Nossa, eu quero começar te perguntando se tem alguma coisa que a gente pode fazer direto com a operadora. Porque quando a gente vai comprar um novo número, a gente precisa fazer o reconhecimento facial ali na hora de adquirir o chip. E quando eles roubam, pelo que eu entendi, não precisa desse reconhecimento facial. O que a gente faz nesse caso? A gente faz contato com a operadora, cabe um... levar pra... judicialmente essa questão? Como é que a gente cuida disso? Então, se prevenir, infelizmente, não tem como, porque é uma quadrilha organizada e eles roubam o seu número dentro da operadora. Você não tem como fazer nada, cadastrar alguma segurança dentro da operadora, isso não existe. Mas quando isso acontece com você, tem duas formas que eles fazem. Ou eles passam a titularidade da sua conta pra outra, na mesma operadora, pra outra pessoa, aí você vai lá na operadora e pega de volta. Certo? Mas é mais burocrático pra você ir na operadora e pegar de volta do que o golpista faz com você e rouba, por incrível que pareça. Ou eles fazem uma portabilidade pra outra operadora. E aí você tem que ir na outra operadora, pegar o seu número de volta. E cabe processo e é praticamente uma causa ganha nesse caso. E você acha que esse é o primeiro passo a ser feito? Teve o número clonado, vai até a sua operadora e tenta resgatar seu número. Isso, exatamente. Segundo, fazer um boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência não necessariamente precisa ir na delegacia, pode fazer um boletim de ocorrência eletrônico, que hoje é possível. E pra você se prevenir disso, você tem que remover seu número de telefone de tudo que existe seu na internet. Dos seus e-mails, do seu WhatsApp, das suas contas, conta de Facebook, conta de Instagram, conta de TikTok, todas as redes sociais. Você precisa remover o seu número de telefone. Infelizmente, por causa dessa situação, hoje o seu número de telefone não é mais seguro pra autenticação de dois fatores. É importante o pessoal aí de casa saber que tem outras maneiras de ter uma autenticação de dois fatores ali. E o reconhecimento facial é uma delas, né? Tem vários aplicativos aí que você consegue colocar no seu celular e tirar, desvincular o seu telefone. Porque é isso, às vezes a gente vincula o nosso telefone, mas se o bandido aí consegue o telefone, ele consegue acesso a tudo, não é isso? Exatamente. Hoje nós devemos remover o número de telefone e fazer um reconhecimento facial, cadastrar um aplicativo de autenticação. Hoje, devido a esse tipo de golpe, o aplicativo de autenticação, ele tá bem mais conhecido. Os mais conhecidos é o do Google e o da Microsoft, que é o Google Authenticator e o Microsoft Authenticator. Eles são aplicativos gratuitos, não são difíceis de usar e são aplicativos como se fosse um banco. Quando você faz uma transação bancária, tem um token, certo? Eles funcionam como se fosse um token. Toda vez que você for entrar na sua rede social, fazer um login, um aparelho novo, você vai colocar a sua senha, depois você vai colocar um código que esse aplicativo vai gerar pra você. E assim você mantém a sua conta blindada, né, vamos dizer assim, e protegida, porque não existe possibilidade desses aplicativos serem invadidos. É. Gente, por mais que a gente escute falar muito aí sobre esses golpes, ainda tem gente que cai nesses golpes. E eu, por exemplo, tive o meu Instagram clonado e boa parte dos meus seguidores foram enganados com essa coisa de conseguir dinheiro fácil. Então os golpistas entraram no meu perfil e colocaram lá um flyer, né, eles se deram o trabalho de fazer uma coisa organizada, dizendo que quem quisesse investir, sei lá, 500 reais, receberia mil, ou quem investisse mil, receberia dois mil. E as pessoas iam acreditando nisso e fazendo o PIX pra pessoas desconhecidas, porque eles passam até a chave PIX, aí geralmente é o e-mail de alguém, e aí quando você vai até a delegacia pra passar essas informações, também os policiais não têm muito o que fazer. Eu queria que você falasse, de fato, como é que esses golpes costumam acontecer pro pessoal de casa se precaver aí e tomar cuidado. Certo. Infelizmente, como o Bruno falou aqui, ele não fez nada, não clicou em nenhum link, não recebeu nada no celular dele pra que ele pudesse cair nesse golpe. Infelizmente, ele foi uma vítima. E quando eles pegam a sua rede social, o seu Instagram, o seu WhatsApp, que seja, a intenção deles é aplicar golpe nas pessoas que seguem você. Então, eles vão postar no seu story uma tabela lá, como o Bruno tava explicando, mande 500, receba 5 mil, receba mil, e infelizmente muitas pessoas caem, porque eles usam da credibilidade da vítima. Nesse caso, usou da sua credibilidade, das pessoas que acompanham você, pra aplicar golpe nos seus seguidores. E mais do que isso, eu tinha algumas conversas com os meus seguidores, ou com alguns amigos, em áudio, no meu direct. E eles pegavam os meus áudios, faziam se encaixar na mentira que eles estavam inventando ali pro seguidor, e mandava em áudio. Tipo, eles deram um jeito de pegar o meu áudio e mandar em áudio pra essa pessoa, pra passar a credibilidade e as pessoas acharem que era eu mesmo que tava falando. Ou seja, eles pensam exatamente em tudo na hora de enganar o seguidor. Exatamente, eles são uma quadrilha organizada, né? Então, o que eles costumam fazer também? Eles costumam pegar um story seu que já está arquivado, já passou das 24 horas, ele posta você lá dando um bom dia pro pessoal, depois ele posta as tabelas dele do golpe, depois posta você de novo, respondendo alguma caixinha de perguntas, como você falou, coloca algum áudio seu pra passar uma falsa credibilidade, que ali é você mesmo que tá oferecendo aquilo lá pro seu público. Então, quando vocês verem isso em qualquer pessoa que você segue, a pessoa não precisa ser famosa. A pessoa pode ter lá 100 seguidores ou como ela pode ter um milhão. Vai acontecer e se acontecer é golpe, não caia. Gente, tem vários golpes acontecendo. Um dos que eu vejo também acontecer bastante, sempre que eu tô olhando ali os stories, eu vejo alguém vendendo móvel, né? Tá acontecendo a rodo aí. A galera vem, de repente, tá vendendo sofá, geladeira, tá vendendo tudo, e aí na hora de pagar, de fazer o Pix, tá o nome de uma outra pessoa que não é a pessoa dona da conta ali, né? Não sei se você ouviu falar, quais são os cuidados que a gente precisa ter com esse golpe também, essas vendas de móveis aleatórios aí. Sim, é o mesmo golpe. Eles só mudam a forma de roubar o dinheiro da pessoa. Eles hackeiam o Instagram da pessoa e ficam falando, ó, um amigo meu tá indo pra Portugal e ele tá vendendo todos os móveis dele aqui baratinho, que é o que você falou. Aí oferta lá geladeira, micro-ondas, iPhone, tudo que tem um valor legal, só que quando ele vai fazer a transferência, realmente não é na conta do cara, é na conta de laranja. Então, se você conhece a pessoa, muitas vezes, essas pessoas que compram, ela conhece você, ela tem seu WhatsApp. Em vez de ela te mandar uma mensagem antes no WhatsApp, ou te ligar, ela vai lá e faz o Pix numa conta que não está no seu nome e cai no golpe só depois que ela vai te chamar. Ela vai falar assim, ó, Brunão, acabei de comprar a geladeira que você postou lá. Então, assim, 99% das pessoas, ela vai te chamar no WhatsApp depois que ela fez o Pix. Pois é. Gente, ó, eu vou falar, a criatividade desse povo é gigantesca. Vou contar uma outra situação que aconteceu comigo, por exemplo. Eu, logo que eu consegui recuperar minha conta, né, saí caçando matéria na internet pra saber como é que eu consegui recuperar meu Instagram, eu descobri e, de fato, consegui recuperar minha conta. E aí, uma das pessoas que tinham sido aparentemente vítimas, vítima, né, do golpe, a pessoa mandou áudio chorando. Na verdade, assim, o histórico da conversa, ela tinha caído no golpe, ela mandou o comprovante, aí ela descobriu que era um golpe, ela mandou áudio chorando, dizendo que era o dinheiro das feras, que ela não podia perder aquele dinheiro, balalá. Contou uma história triste, que quando eu recuperei a conta, eu me sensibilizei, falei, meu Deus, vou ter que ajudar essa mulher, né, porque não dá pra agora, não era nem o dinheiro das feras, era o dinheiro do aluguel que ela tinha aplicado, e no final das contas, eu descobri que até isso era um golpe. Que eu ia pegar do meu bolso pra devolver um dinheiro pra ela, e no final das contas, era um golpe também. Ela fazia parte da quadrilha e deixaram a conversa lá esquematizada, que era justamente pra quando eu conseguir pegar o meu celular, eu me sensibilizar com essa história. Fala sério, bicho. É loucura. Então, como eu falo, eles são organizados, eles são muito inteligentes, e eles sempre estão a um passo na sua frente. Então, toda vez, abriu até aqui um gancho pra eu explicar como você vai tentar recuperar o seu dinheiro. Quando você faz um PIX indevido, você tem que imediatamente ligar no banco de destino. Então, se você fez um PIX lá pra um banco específico, e você descobriu que é um golpe, você liga imediatamente na central de atendimento pro banco e fala que você caiu num golpe. E aí, eles vão abrir uma solicitação, vai bloquear a conta da pessoa que você fez o PIX pra investigar. E aí, nesse tempo, você faz um boletim de ocorrência pra provar que você caiu num golpe, que o banco vai te solicitar. Mas primeiro você pode ligar e entrar em contato. Por quê? Se o dinheiro estiver lá, o banco vai bloquear e vai te devolver se você conseguir provar que você sofreu um golpe. Que é fácil de você provar. Se o dinheiro não estiver lá, o banco não vai te devolver, porque, infelizmente, eles usam contas de laranja, e as contas de laranja, geralmente, elas são abertas com um documento válido. A conta é uma conta válida. Porém, o golpista, ele alicia alguém pra receber aquele dinheiro, pra receber aquele valor pra ele. Então, é muito importante você entrar em contato com o banco de destino. A primeira coisa que você deve fazer é isso, porque aí você, com o PIX, em 10 segundos, o valor cai na conta do cara. Então, você tem que ser muito rápido. Porque se ele tirar o dinheiro, o banco, infelizmente, não vai devolver. Não, e é isso, gente. Hoje em dia, tá acontecendo um monte de golpes por aí. A gente precisa ficar atento no que é que tá rolando. Se é alguém que tá vendendo alguma coisa, se certifica de que é a pessoa mesmo, liga, faz chamada de vírus, sei lá. Se vira, não sai fazendo PIX aí pra contas aleatórias, que às vezes o nome não tem nada a ver. E, geralmente, eu não sei se é uma impressão minha, mas quando eu recebi, quando eu entrei e consegui ver os acessos, né, da informação do PIX, era sempre e-mail. Não tinha telefone nem documento, era sempre e-mail. Não sei se é uma regra que esses bandidos usam pra fazer essa chave PIX. Então, eles sempre usam chave aleatória ou usam e-mail. Por quê? Pelo número de telefone e pelo CPF, fica fácil de encontrar o dono daquele telefone e o CPF fica mais fácil ainda. Então, eles sempre usam e-mail mesmo e é o que eu sugiro pra você que tá aí de casa, você que é honesto. Quando você for passar o seu PIX pra pessoas que você não conhece, utilize sempre um e-mail, porque no e-mail ele não tem como rastrear o seu CPF, não tem como rastrear o seu telefone, saber onde você mora, saber os seus dados pessoais. Então, eles usam também desse recurso, que todo mundo deve usar, um e-mail, pra que os seus dados não sejam expostos. É, eu, quando aconteceu comigo, eu fiquei apavorado, porque, além de tudo, eu fiquei preocupado do que as pessoas achariam de mim, né? Então, imediatamente eu fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, mas tinha uma galera que queria que eu devolvesse o dinheiro, que, tipo, sei lá onde é que tá o dinheiro. E eu não sabia muito como resolver. Fui até a delegacia, fiz o boletim de ocorrência, isso foi o que eu orientei os meus seguidores, que fossem até a delegacia também e registrassem o boletim de ocorrência, mas foi o que eu decidi fazer ali pra eu ter algum respaldo da polícia em relação a isso, né? Eu nem sei se é isso que precisa ser feito. Sim, quando você perde as suas redes sociais, você precisa imediatamente registrar um boletim de ocorrência. Como eu informei, volto a repetir, você pode fazer pela internet, só entrar na delegacia eletrônica e registrar um boletim de ocorrência, porque esse é um crime cibernético. E aí, através do boletim de ocorrência, você tem lá pra provar que não era você, a partir de tal data, daquele horário, não era mais você que tava em poder das suas redes sociais. Certo? Só que, infelizmente, a polícia, ela não vai conseguir recuperar pra você as suas redes sociais. E aí você pode entrar em contato com um especialista, eu recupero redes sociais, eu sou pioneiro no Brasil em recuperação de redes sociais, então vocês podem me procurar, me chamar no direct, que minha equipe atende vocês. Mas a primeira coisa que deve ser feito é um boletim de ocorrência da sua própria casa, no seu próprio celular. Sim. Parece que a gente tem um VT aí das redes sociais do Will. Você que quer acompanhar aí, roda aí pra gente, vamos ver. Mas poucas pessoas sabem o grande objetivo da câmera frontal. É. Explica pra gente. As pessoas acham que a câmera frontal, ela foi feita pra tirar selfie, né? E aí tira selfie, tira selfie. Só que muita gente não parou pra pensar por que que a resolução da câmera frontal, ela é muito inferior da câmera traseira. Porque a câmera traseira, ela foi literalmente criada pra tirar foto e fazer vídeos. A câmera frontal, ela foi feita pra capturar a nossa face. Pra desbloquear um telefone, pra desbloquear uma conta bancária. E a partir daí, ele começa a pegar o seu pixel nos seus olhos. Então hoje as pessoas pensam que eu só vou ser capturado pelo algoritmo quando eu curtir, comentar, ou quando eu compartilhar uma publicação, por exemplo, no Instagram. Mas é comprovado que se você fixar os seus olhos por cinco segundos, que seja, em uma publicação, mesmo sem efetuar nenhuma ação de curtida, comentário ou compartilhamento, ele já entrou nos seus interesses pela sua câmera frontal. Então a câmera frontal, ela foi feita pra capturar os nossos interesses. Opa, que loucura é essa, bicho? Esse vídeo é uma polêmica que eu postei. Na verdade, ele fala coisas que são verdade e coisas que não são verdade nesse vídeo. Ele falou que a câmera frontal foi criada pra capturar a nossa face, nossa biometria. Na verdade, não foi, porque quando ela foi criada, não existia nem capturação de face, nem de biometria naqueles celulares de flip. Então não faz sentido isso que ele falou, mas tem outras coisas que ele trouxe que faz muito sentido, porque quando você fala perto do seu celular, o seu celular faz captação da sua voz, quando você fixa numa postagem, também o algoritmo entende aquilo, pra que ele traga pra você as informações que você quer consumir. Isso realmente faz sentido o que ele falou. Mas hoje em dia, com a biometria, com o nosso reconhecimento facial, hoje com a inteligência artificial, os golpistas já estão criando, eles pegam várias fotos nossas e montam um vídeo com a inteligência artificial. Eles também capturam a nossa voz e aplicam golpe na nossa família com a nossa voz. Você tá no story todo dia, o cara grava lá 5, 6 stories seu, coloca a sua voz na inteligência artificial, e aí lá ele gera um texto falado por você pra aplicar golpe na sua família. Ah mãe, furou meu pneu aqui em tal estrada, e eu tô sem dinheiro agora, preciso que a senhora faça transferência aqui pro guincho de 1.500 reais. Ela vai ver que a sua voz, infelizmente, os que mais caem é mãe e pai, porque ele vai ver que ele não vai perceber ali que é um outro número de telefone, porque o cara vai falar, ó mãe, troquei de número de telefone, vai tá com a sua foto lá, porque quando ele aplica esse golpe, ele já tem sua foto, que ele pegou lá pra gerar tudo, e ele vai mandar um áudio como se fosse você, com a sua voz pra sua mãe. E aí passa muito mais credibilidade. E por que pra sua mãe? Porque no nosso cadastro, o cadastro de todo brasileiro, que é vazado pela internet, tem o nome da nossa mãe e o número de telefone dela. Então, o que mais cai, infelizmente, são as mães, porque ela vai ouvir a sua voz, não, é a voz do meu filho, eu vou mandar. Que loucura. Will, e sobre os aplicativos de banco, né? Tem uma galera que prefere ter dois celulares, um pra deixar em casa com o aplicativo de banco e outro pra sair pra rua. Nos aplicativos de banco, a gente corre algum risco nesse sentido? Olha, 99% dos bancos brasileiros são totalmente seguros. É muito legal você ter mencionado isso, que existe pessoas que deixam os aplicativos de banco em casa, tem pessoas que fazem isso, eu recomendo que faça também. Mas, assim, as pessoas que têm um telefone só e não conseguem, a maioria das pessoas, tem um telefone apenas, os aplicativos dos bancos brasileiros são os mais seguros do mundo, tá? Só pra vocês saberem. Principalmente por causa do brasileiro. Então, por exemplo, se você vai pros Estados Unidos, nos Estados Unidos, é, você só enfia o cartão na máquina, digita a senha e saca o dinheiro. Só isso. No Brasil, não. No Brasil, você tem biometria, você coloca o dedo, você coloca a mão, você tem biometria facial no telefone. No telefone, cada banco tem o seu próprio token, e quando cada transação que você faz de transferência e tal, roda o token do banco. Então, os bancos brasileiros hoje, eles são 100% seguros e eles são os mais seguros do mundo. Então, o brasileiro pode ficar tranquilo. Só que, assim, nos golpes, o que o bandido faz? Ele faz você mesmo fazer os procedimentos no aplicativo pra ele. Sim. Então, isso se chama phishing. Ele faz você mesmo mandar os seus dados pra ele. Meu Deus, é loucura. Então, o banco em si, ele é totalmente seguro. Só que o golpista, ele tem a artimanha de fazer você transferir pra ele no seu próprio aplicativo. A gente é que precisa se ligar no que é que a gente tá fornecendo ali de informação. Exatamente. Parece que a gente tem mais um vídeo. Vamos ver? Coloca aí na tela. Vamos ver. Nubank. Eu quero hackear a conta dela. Pressão, o que ela vai fazer? Eu pedi pra ela transferir um real pra minha mãe. Presta atenção nesse vídeo que é de utilidade pública. Isso tá acontecendo e pode acontecer com você, principalmente se você tiver conta do Nubank. O que você deve fazer nesse caso? Isso daí acontece muitas vezes porque você fica aceitando aqueles cookies de tudo e qualquer site que você entra. Começa a prestar atenção agora nos cookies pra você não aceitar. E se tiver que aceitar obrigatoriamente, não utilize o site. Certo? Toma muito cuidado nos links que você clica, porque algum link que provavelmente ela clicou que pode ter ocasionado aí esse malware, né? Ou alguém tenha invadido o telefone dela e está espelhando a tela dela lá no celular do Meliante, pra que quando ela vai fazer a transação no banco, ele troque a transação e faça a transação pra ele. Então, toma muito cuidado com isso. O que ela vai ter que fazer é formatar o telefone nas configurações de fábrica e fica esperto também com os aplicativos que acessam remotamente o seu dispositivo, como o TeamViewer, Anidesc, esses aplicativos que os Meliantes induzem você a colocar no seu telefone pra fazer alguma coisa mirabolante. Certo? Nossa, é interessante. Essa coisa de aceitar cookie, não era uma coisa comum de acontecer, né? Parece que agora todo site que você entra tem lá uma coisa de aceitar cookies, ou não? Exatamente. Todo site tem e você pode rejeitar isso daí. Porque isso daí é pra eles capturarem os seus dados mesmo. Existem dados que eles podem capturar, que são dados básicos, tal, do que você gosta e tudo mais, que foi o que eu já expliquei. E são dados sensíveis como seus dados pessoais. Então, no mais, pra não ter nenhum tipo de dúvida, recusa os cookies. Porque você não é obrigado a aceitar. E é o que eu expliquei no vídeo. Caso você seja obrigado a aceitar, não acesse o site. Simplesmente não acesse o site. E referente a esse vídeo específico, era o que nós estávamos falando aqui mesmo sobre os bancos, sobre os golpistas que induzem você mesmo a fazer as transferências. Ou seja, como que ele faz? Ele pede pra você baixar esses aplicativos que eu mencionei no vídeo, que é o TeamViewer, o Anidesc. Porque ele consegue acesso ao seu telefone através desses aplicativos. Você vai dar o acesso pra ele. Então, ele induz você a fazer esse tipo de coisa. E, referente aos links que eu falei pra não clicar, é aqueles links que você fica recebendo lá no WhatsApp, que a sua mãe te manda, que a sua tia te manda, que elas nem sabem do que se trata e elas mandam com boa intenção, achando que é algo bom, mas na verdade é uma malware ali pra invadir o seu celular, principalmente se ele for Android. E aí, o golpista fica ali esperando na hora que você vai entrar no aplicativo do banco. Que é o que aconteceu nesse vídeo. O golpista ficava esperando a pessoa acessar o aplicativo do banco. Nesse caso, foi o Nubank, mas pode ser qualquer banco. E aí, quando ele acessava o aplicativo do banco e fazia o Pix, ele bloqueava a tela do cara, que ele tava com acesso ao celular, ia, colocava a chave dele, tudo certinho, e o valor que o cara tinha na conta, o total. E aí, quando ia concretizar o Pix, o rapaz percebeu que não era pra conta e voltou. Então, o quê? O cara tava espelhando a tela do celular dela, e quando ela ia fazer o Pix, ele bloqueava a tela dela, mudava o valor e esperava ela clicar no efetivar a transferência. Meu Deus! E se você não percebe, você transfere pra conta do golpista. Nossa! E, Will, agora que a gente tá sabendo, né, dessa coisa de aceitar a cookie, o que a gente faz? Eu, por exemplo, todas as páginas que eu clico, eu aceito. Precisa restaurar o celular, resetar, o que é que faz? É, ou você entra nas configurações do seu celular, seja ele Android ou iOS, vai lá e apaga o... No iOS, vai ter que apagar o aplicativo e baixar de novo. Agora, no Android, você pode limpar o cachê e limpar os dados do aplicativo. Entendi. Que aí, quando você entrar de novo, ele vai te pedir de novo. Entendi. Bom, parece que a gente tem mais um vídeo aí. Vamos ver. Tá vendo isso aqui, ó? Um boneco e uma foto aqui que o cara pega no documento, né? Os documentos aqui, ó. É uma pilha de documentos que tem. E a pilha de fotos aqui, ó, das pessoas dos documentos. Então, o cara pega, coloca isso aqui no boneco ali, ele monta o reconhecimento facial, abre conta no banco, né? Pede empréstimo, faz o diálogo. Aí, isso aqui é o do mandado de busca e apreensão de hoje. Olha o tanto de máquina ali que foi aprendido. Tá sendo aprendido, né? De documento aqui, ó. As fotos das pessoas dos documentos, ó. E aí, ele vai trocando. Ele vai botando aqui, ó. Ele pega essa aqui. Ah, troca. Põe essa. Vai fazendo o reconhecimento facial e vai fazendo os truques. As fraudes. É exatamente isso. Ele vai fraudar o seu documento. Ele vai pegar a sua foto, vai colocar num boneco pra tentar aí ludibriar o reconhecimento facial, a inteligência artificial das instituições financeiras. Mas fica tranquilo. Por que que eu falo pra você ficar tranquilo? Se alguém conseguir, porventura, abrir uma conta no seu nome, no banco, isso é falsidade ideológica. Você processando o banco, obviamente, que você vai ganhar uma boa indenização aí. E, infelizmente, vai ter uma dor de cabeça. Esses caras te prejudicam aí de toda forma. Mas é causa-ganha pra você caso alguém consiga abrir uma conta no seu nome, no banco, que não seja você. Olha, eu vou falar que eu conheço uma pessoa que já passou por isso. Ela teve o... Sei lá, as informações dela e ela virou laranja sem saber desse golpe. E aí, ela começou a receber notificação e aí sim que ela descobriu que tinham aberto uma conta no aplicativo, um banco X lá. E ela tá nesse processo judicial agora contra o banco, porque fizeram exatamente isso. Conseguiram abrir uma conta no nome dela sem que ela estivesse ali fazendo essa solicitação. E você vê ali como a quadrilha é organizada. Eles tinham um monte de RGs falsificados ali. E eles tinham também um boneco onde ele colocava o rosto da pessoa recortado pra tentar passar na inteligência artificial dos bancos, no reconhecimento facial dos bancos. Porque quando você abre uma conta digital hoje, você faz lá o reconhecimento facial do seu rosto pra abrir conta. Inclusive, eu trabalhei há mais de 10 anos no background dos bancos, realmente nessa área de prevenção à fraude. Então, assim, hoje em dia, precisa e tem analistas humanos ali por trás da abertura de conta, que é onde eles vão analisar pra ver se aquela conta realmente é uma pessoa que tá abrindo ela ou se é um golpista desse. Mas, infelizmente, quando o banco é novo, teve até uma época aí, no ano passado, que eles roubavam o Instagram da pessoa e eles abriam a conta no nome da pessoa. Meu Deus! Então, assim, ficava muito difícil a pessoa provar que não era ela. Sim. Porque eles roubavam a sua conta, como aconteceu com você, e eles abriam uma conta no seu nome. Nesse banco, eles conseguiam fazer esse golpe aí que acabou de passar e eles abriam uma conta no seu nome. Só que isso daí, há males que vêm para o bem, porque foi o que eu expliquei no vídeo. Se o cara abriu uma conta no seu nome, é causa ganha, você ganha uma bolada do banco. Entendeu? Então, assim, o cara, depois eu orientei ele, apresentei um advogado especialista no assunto e ele conseguiu restituir, conseguiu processar o banco e tudo mais. Mas, pra ele provar que não tinha sido ele, foi mais difícil porque os caras abriram uma conta no nome dele. Meu Deus! Olha só, você que está em casa e por acaso está passando ou vivendo alguma situação dessa, quer ligar aqui pra gente pra tirar alguma dúvida? Liga agora! 2959-2121 ou 2281-8181. É o momento de você tirar suas dúvidas aqui com a gente nesse assunto que é tão importante que a gente precisa ficar de olho, né, Will? Esse é um assunto de utilidade pública e todo brasileiro deve se proteger na internet. é o que eu costumo falar. Quando você sai de casa, você tranca a sua porta, você tranca o seu portão, você mora muitas vezes num condomínio onde você tem segurança. Por que que você não se protege na internet que hoje você tem uma vida na internet? Você tem que se proteger da mesma forma que você protege sua residência. Quando você sai com o celular, você não fica moscando com o celular mais na rua porque você tem medo de alguém roubar o seu celular. É a mesma coisa na internet. É a mesma coisa que roubar o seu celular físico. Se ele roubar as suas redes sociais, é a mesma coisa que ele roubar o seu celular. Nossa, exatamente. Ó, temos mais um VT aí. Vamos ver. Para tudo que você está fazendo e me escuta. Eu acabei de ter o meu número de telefone derrubado. O meu WhatsApp também. Do nada, o meu telefone ficou sem sinal. Sem internet. E meu WhatsApp caiu. Não, gente. Isso não foi um bug de sistema. Estavam tentando invadir as minhas redes sociais. Eu recebi várias notificações como essa aqui, ó, lá no Insta. Um dispositivo está solicitando acesso para entrar durante toda a tarde de quinta-feira. Isso aconteceu nos meus dois perfis do Insta e no meu Facebook. Até que eles conseguiram derrubar o número do meu telefone. Eles só não conseguiram invadir as minhas redes sociais porque eu tinha autenticação de dois fatores. Por isso, atenção! Não basta ter só autenticação de dois fatores. Ela precisa ser feita por um aplicativo autônomo. Não pode deixar vinculado o número do seu celular na autenticação. Justamente por isso que eles tentam pegar o número do seu celular. Por isso, vai agora nas configurações das suas redes sociais e muda a autenticação de dois fatores para um aplicativo. Além disso, retire o número do seu celular de todas as suas contas. Eu ainda não sei se eu vou conseguir recuperar meu número que eu tenho desde 2009. No momento, eu pedi a portabilidade para uma outra operadora. Mas caso eu perca esse número, vai ter processo. Olha, desesperador isso aí. Parece que a gente tem alguém na linha para conversar com a gente. Cadê? Alô? Alô? Oi! Oi! Quem fala? É Cláudio. Ô, Cláudio. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, graças a Deus. De onde você fala, Cláudio? Eu falo de Ferranjo Alconcelo. Ah, que legal. Você já passou por alguma situação dessa que a gente está falando aqui, Cláudio? Eu recebi algumas mensagens dizendo que tinha um processo no meu nome que na CPF ia ser bloqueado. Para que aí eu fosse ter um advogado e ele disse para mim não para continuidade porque era fraude. Eu fui ao banco aí no banco consultaram de mim de que eu não devia nada realmente no banco e eles queriam que eu fizesse uma coisa. Só que ontem eu recebi uma notificação nas mensagens escrito o BG fizeram uma atualização aí no meu nome se não fosse eu era para mim estar em contato com ele. Só que eles não deixaram o número só deixaram o nome chamar ou atualizar em Deus. Eu queria saber se eu não ia e isso não procede porque eu devo fazer se eu devo ligar lá ou se eu não der. Bom, vamos lá. Entendi. Esse é um golpe que acontece em todo o Brasil. Eles mandam para você um SMS ou eles mandam no seu próprio WhatsApp. no SMS eles mandam falando que você fez uma transação uma transação de um valor alto e que se não foi você para você entrar em contato através do número de telefone. E no WhatsApp eles mandam falando que você está devendo algum banco manda uma notificação lá para você entrar em contato para você pagar. Quando você entra em contato é a central de atendimento dos golpistas. E aí eles vão induzir você a transferir um valor para eles lá ah, para você você está devendo 10 mil para você que está aqui a gente faz 1.500 para não protestar o seu nome. Então isso é golpe que você deve sempre fazer entrar em contato com a central de atendimento dos bancos e de preferência de um telefone que não seja o que você recebeu o SMS. É isso que você... Ouviu, Cláudio? As dicas aí? Não, eu acho que você deve entrar em contato mas procura o telefone original do banco de repente. Não clica em nenhum link que provavelmente eles podem ter te mandado por SMS e nem liga para o telefone que eles escreveram para você. Então consulta o telefone verdadeiro do banco faz contato com o banco para ver se por acaso você tem alguma pendência e não vai clicar em nada. Bom, meu irmão. Obrigado. Imagina, boa sorte aí. Obrigado. Parabéns pelo programa e parabéns pelo convicado. Valeu, obrigado. Um abraço. Fica aí com a gente, hein, Cláudio? Opa, pode ficar tranquilo que eu sempre acompanho esse canal aí. É isso aí. Obrigado. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você vê que tem todo tipo de golpe, né, gente? Até agora, até por SMS a galera está tentando enganar a vítima. Então, eu estou na internet postando conteúdo e ensinando as pessoas a não cair em golpe já fazem três anos. e todo dia eu posto um golpe diferente ensinando você a não cair. Então, para você entender como tem tanto golpe no Brasil, estou há três anos postando um golpe diferente por dia. Meu Deus. Um por dia? Rapaz, mas como é que a gente se protege de tudo isso de golpe, gente? Então, a primeira coisa que você deve fazer para se proteger é me seguir no Instagram. Se colocar perito lá, já me acha, mas é arroba Will ou perito. se digitar perito na barra de rolagem já me acha, é o primeiro, já vai ver minha carinha lá. Mas o que você deve fazer a gente está explicando aqui. Não clique em links, não acredite em tudo que falam para você, pesquisa a informação na internet hoje. É só você pesquisar no Google, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais de agora, já virou uma rede de busca. Você joga lá o que está acontecendo com você, você vai achar alguém falando sobre aquilo. Não, e é importante porque a gente está falando aqui sobre esse, que eles conseguem o seu telefone e a partir do telefone é que eles rastreiam todas as outras informações. Eu queria saber se além do telefone tem algum outro meio, de repente, por e-mail, não sei se tem algum outro dado que eles também conseguem rastrear as redes sociais. Você sabe dizer, não? É que assim, no começo de 2021, não sei se vocês lembram, a Serasa vazou todos os dados de todos os brasileiros. E nesses dados tem o nome da sua mãe, tem onde você mora, tem seu telefone, tem os seus e-mails, porque são as informações que estavam no Serasa. E os golpistas, eles compram essa base de dados para ele aplicar golpe nas pessoas. Por isso que é o que eu sempre falo, quando o golpista vai aplicar um golpe na sua mãe, por exemplo, ele já sabe que você é filho dela. Porque no cadastro de 99,9% dos brasileiros tem o nome da mãe deles lá e aí eles pegam o nome da mãe e jogam o telefone. Sua mãe nunca muda de telefone. Sim. Então ele pega o telefone da sua mãe e vai aplicar golpes passando por você. Então, o que você sempre pode fazer é, isso é para a família brasileira, combina uma palavra-chave com a sua família. Qualquer palavra, colher, garfo, e aí você pergunta, não filho, eu vou te transferir agora. Não mãe, eu vou te transferir agora. fala a nossa palavra-chave. O golpista não vai saber. Exatamente. Não, e é muito louco porque até isso a gente precisa cuidar, gente. Olha onde a gente chegou. Combinar uma palavra-chave com a família para não cair nenhum golpe. Vamos ver mais um vídeo? Tem mais um aí. Vamos lá, solta aí. Você que está dando golpe pede para eu gerar um link? É, um link de pagamento. Se ele jogar você para o Mercado Livre, vamos supor que você está vendendo em outra plataforma. Você está vendendo no OLX, por exemplo. hoje em dia tem o OLXP que eles fazem o mesmo golpe. O vídeo que eu tenho que mais deu visualização no meu canal que eu fiz lá em 2021, no comecinho. Como que é? Você mandou para o de mim? É o seguinte, é esse golpe. Eu estava num... Então assim, só para entender o golpe, o cara faz esse esquema, ninguém depositou nada, o cara envia, sei lá, uma coisa cara, um Playstation 5 usado para o cara e nunca mais vai ver esse dinheiro. Aí você enviou... Eu mandei o Playstation, você mandou para mim... Porque eu recebi um negócio que eu já recebi o dinheiro, mas não recebi nada. É, então você vai receber o dinheiro assim que o cara confirmar lá que recebeu. Agora tem a OLXP. Na época que eu fiz o vídeo, não existia a OLXP. Porque o golpe é o mesmo. O que eles faziam? Eles pediam para você gerar um link no Mercado Livre, porque o e-mail fake que eles tinham era do Mercado Livre. E aí você gerava e eles fingiam que compravam. No e-mail tinha comprovante de pagamento, tinha tudo. E aí beleza, o cara enviava o produto e já era. Aí eu peguei, fiz um vídeo e simulei tudo isso. Eu postei um iPhone na época, que era o 11 Pro Max na OLX e filmei. Em cinco minutos, uns quatro, cinco golpistas me chamaram. Tenho interesse no produto, pago a vista e tal. Aí eu fui filmando, fui conversando com os caras e tal. Aí eles... Ó... Aí eu narrando, ó, agora eles vão pedir para eu gerar um link no Mercado Livre. Aí o cara mandava, ah, tem como gerar um link aqui no Mercado Livre que eu tenho crédito lá, vou pagar no cartão. Aí, ó, vou gerar um link no Mercado Livre e vou mandar para ele aqui. Assim que eu mandar o link do Mercado Livre para ele, ele vai pedir o meu e-mail. Não precisa. Aí o cara falou, manda seu e-mail que eu quero comprar um seguro para o produto chegar aqui para mim e não ter problema. Fui, mandei o e-mail para o cara. Aí eu falei, ó, dentro de cinco minutos vai chegar um e-mail aqui para mim do Mercado Livre falando que eu pedi. Tá. Chegou. Aí eu mostrei o domínio do e-mail. Bom. Tipo, era Mercado Livre, não lembro muito bem, Mercado Livre arroba gmail.com Que número de cara vamos usar isso. Entendeu? E as pessoas, elas não se atentam ao domínio. Entendeu? Aí, beleza. Fechou. Aí eu falei, ah, não vou receber aqui, vou enviar. Eles mandam um Uber, o Uber entrega. Sei. Eles mandam. Aí eu dei um endereço lá na Paulista. Esse é o endereço? Não. O endereço era um prédio lá na Paulista e tal. Mandou o Uber lá entrega. Nossa, acho que a gente tá com um pequeno probleminha aí nesse vídeo, mas eu entendi. A galera forja uma venda pra receber o dinheiro e no final não tem entrega de produto nenhum, é isso? Isso na verdade é um, a vítima é a dona do produto. Aham. Você tá vendendo qualquer coisa na internet, você posta lá no Facebook, você posta na OLX, posta no Mercado Livre, um item que você tá vendendo, geladeira, notebook, celular. Assim que você posta, cinco, seis pessoas entram em contato com você assim na hora que ele anda comprar. E agora, eles pedem pra você gerar um link de pagamento, pra ele pagar pela internet. Por exemplo, nas plataformas. Nesse caso, eu dei o exemplo da OLX Pay. Quando você vai fazer o... quando eles pedem o seu e-mail, não precisa pedir o seu e-mail. É só comprar dentro da plataforma que você recebe lá uma notificação dentro do aplicativo falando que você vendeu. E aí, eles fazem a... isso é uma venda real que eles retenham o valor. Então, quem tá comprando não precisa de gerar nada de nenhum e-mail. Paga direto pelo aplicativo. Exatamente, direto pelo aplicativo. Mas o golpista ali que ele tá fingindo que tá comprando de você, ele te pede o seu e-mail, aí no seu e-mail ele manda um e-mail igualzinho da plataforma falando que você vendeu pra disponibilizar o produto que quando chegar lá o produto você vai receber o pagamento. E o e-mail é idêntico. Só que, infelizmente, as pessoas, elas não se atentam ao domínio do e-mail. Porque não vai tá arroba OLX, vai tá arroba gmail.com, por exemplo, entendeu? Sim. E aí, infelizmente, as pessoas mandam um produto, porque ele manda um motorista de aplicativo vir buscar o produto, o motorista leva o produto até o ladrão, muitas vezes é assaltado também. Sim. E aí, infelizmente, você perdeu aquele produto, porque você caiu nesse golpe. E ele acontece todos os dias e toda hora no Brasil, infelizmente. E assim, vem caminhão buscar a geladeira da pessoa que, infelizmente, eu já vi acontecendo com pessoas próximas a mim. Meu Deus, mas também como é que aceita receber o dinheiro só depois que entrega o produto, gente? É porque na plataforma real é assim, a plataforma garante que a pessoa vai receber o produto. Só que se você comprar dentro da plataforma, no Mercado Livre, OLX, é tudo assim. Sim. A pessoa faz o pagamento dentro da plataforma, a plataforma te notifica que ele fez aquele pagamento e você envia o produto. Quando a pessoa lá recebeu o produto e falar que recebeu, o pagamento é liberado pra você. Isso dentro da plataforma. Eles simulam isso e faz você enviar o produto. Então, ou seja, você mesmo, enganado, enviou o produto pra ele, entendeu? E eu já vi acontecendo o contrário também. Que você compra o produto, olha essa história que eu já ouvi. Alguém que comprou, duplicou uma venda no Mercado Livre, nem sei se isso é possível acontecer mais, mas duplicou, vendeu o produto, foi até uma estação, entregou o produto embalado em muitas camadas de durex ali, porque é pra pessoa que tá comprando não abrir ali na hora e não conferir. E aí pega o dinheiro, sei lá, o Pix ali, vai embora, quando a pessoa vai desembalar o produto que ela comprou, não tem nada dentro, ou tem pedra, ou tem algo pesado que era pra parecer real e a pessoa foi enganada ali e nem conseguiu abrir na hora pra ver. Esse golpe também tem acontecido? Tem, acontece, acontece com menos frequência que esse que eu falei, mas esse acontece muito por quê? Esse é mais difícil de acontecer porque o golpista ele tem que ir pessoalmente, né? Então, hoje em dia, com a evolução da internet, eles não querem mais se arriscar. Então, alguns fazem isso hoje em dia, mas eles aplicam o golpe mais pela internet mesmo, que a pessoa não sabe nem quem ele é, que ele se passa por outra pessoa, faz um cadastro falso, pra ele conseguir aplicar o golpe e ele ficar impune. Nossa, agora, Will, tratando de compras pela internet, que hoje é o que a gente costuma fazer. A gente não quer sair de casa, não quer ter tanto trabalho assim, mas como é que a gente garante que a gente está comprando algo de forma segura? De forma segura, você tem que sempre prestar atenção no site que você entra, porque muitas vezes você digita o site lá e os golpistas, eles pagam o anúncio do Google, presta atenção, eles pagam o anúncio do Google para que eles ranqueiem e apareçam em primeiro quando você digita o site. Então, você tem que se atentar a procurar o site oficial da loja que você quer comprar para você poder fazer uma compra segura e perceber sempre no domínio se é o domínio da empresa que você está comprando. É muito importante você se atentar aos sites que você está comprando hoje em dia. É, gente, só para apertar uma tecla SAP aqui, porque o domínio, às vezes a gente recebe e-mail dessas empresas e é bom você verificar de fato a conta do e-mail que ele acabou de falar aqui. Se é do Mercado Livre, provavelmente vai ser arroba Mercado Livre. Então, você precisa se atentar para ver se de fato esse e-mail é da empresa que você está comprando e não ter nenhum prejuízo depois disso, né, Will? Exatamente isso. Agora, bom, acho que a gente esclareceu várias dúvidas aqui. Então, só para retomar, não deixe o seu telefone cadastrado em nenhuma rede social, e-mail, nada. Entra agora na autentificação de dois fatores aí, tira o seu telefone, assim como o Will falou aqui para a gente, coloca o reconhecimento facial, tem vários aplicativos aí disponíveis que vão te ajudar nessa segurança. E se você quiser saber alguma outra informação ou cuidado, o Will vai passar os contatos dele aqui. É o que ele falou, gente, todos os dias tem um golpe diferente acontecendo, dinheiro não cai do céu, dinheiro não vem fácil para a nossa vida, a gente precisa ralar. Então, se atenta aí e o Will, se você puder, passa os seus contatos aqui para a gente, como é que as pessoas te encontram nas suas redes sociais, quais são os cuidados, o que é que você traz nas redes para as pessoas te procurarem aí. Certo. Pessoal, as minhas redes sociais é Will ou Perito. O pessoal está colocando aí na tela, em todas as redes sociais você me encontra como Will ou Perito ou se digitar Perito lá na barra de pesquisa do Instagram, já vai me achar que é o primeiro perfil com um selinho azul, você vai me achar lá. Eu ensino você a não cair em golpe, a não cair em fraude na internet, ensino você se proteger também. E caso você tenha caído, é só você entrar em contato comigo no direct e tem uma equipe lá para poder te atender. É isso, Will. Muito obrigado pelo bate-papo, por esclarecer, por deixar a gente um pouco ainda mais seguro, né? Claro que a gente tem vários cuidados para tomar aí, então acompanha o Will nas redes sociais que é para você ficar seguro aí com o que você anda fazendo pela internet.